Fala aí galerinha do YouTube, MS Tavinhonze aqui, vamos fazer um vídeo do Call of Duty Black Ops E eu tô com um amigo aqui, o Pedro Fala aí galera, eu sou convidado do Otávio pra fazer o Call of Duty, o vídeo do Call of Duty Porque ele não é muito bom né, então ele tem que me chamar Eu não tô muito bem porque eu não tô jogando na minha casa, tô jogando na TV da casa do meu amigo Então já muda já a jogabilidade, mas dá pra vocês terem uma boa impressão de como é o jogo Esse daqui é o modo multiplayer, a gente tá jogando com bots Os bots têm dificuldades variáveis e a gente tá numa dificuldade bem alta Os bots não estão com dificuldade baixa Então já é bem difícil de jogar Ô gente, como nós somos iniciantes aqui em fazer vídeo Posta comentários aí pra dar uma dica pra nós Se inscreva aí no meu canal Podemos fazer vídeos bons, ter boas dicas de jogos para fazermos Essas coisas né Ô gente, eu joguei pouco esse jogo, entendeu? Mas é muito da hora, a campanha dele é muito da hora Muito da hora Dá uma dica boa de como é o jogo Compre pra você ver Vale a pena, viu? Vale a pena Vou acompanhar um pouco aí Ô Pedro, vai falando da pena o nome dessa arma aí É, essa arma se chama Galil O equipamento dela, que você pode variar os equipamentos pra arma É, eu tô com um supressor nela Eu tenho uma arma aqui que se chama K7-4U É, uma K47 só que menor Eu já coloquei gripe nela Ela aqui, ó Quando você escolhe armamento pra você trocar Você só troca quando você morre Você morre e troca de armamento Já faz uns anos que eu jogo esse jogo já Fala a verdade, demora pra pegar o jeito Os bots já não vem no jogo Só vem no jogo original Bots vem nos jogos falsificados, não tem Você tem que baixar os bots da internet Se a gente conseguir, eu vou pôr o link Vocês baixam o link E aí eu vou pôr a senha que vocês têm que colocar aí Eu vou explicar Eu vou fazer um outro vídeo E vou explicar como é que vocês colocam o bot no Black Ops Se vocês quiserem Se quiserem sugestões de outros vídeos aí A gente grava outros vídeos e posta pra vocês, tudo bem? Mande nos comentários aí Gênero, vamos ficando por aqui Eu já vou despedir Despede aí Falou, gente Acompanha um pouco aí Acompanha um pouco aqui O quê? Acompanha um pouco aqui E aí Acompanha um pouco aqui Obrigado.